Oi pessoal, isso que eu vou barulhar o ar-condicionado, porque eu estou cozinhando, o calor está terrível aqui, e tal tarde para deixar a porta aberta, né? O negócio é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês aqui, estou fazendo esses peixes aqui, olha, um cubinho, é uma tilapia e filé, mas aí eu cortei os cubinhos, está vendo? Um cubinho não muito pequeno, olha, assim, supetito, aqui já estou fritando, olha. Virando ele aqui, né, para ficar dourado só de um lado. Qual que é a dica? Olha, aqui está o peixe empanado, é o seguinte, você corta em cubinhos o peixe, em cubinhos assim, né, ó, corta em pedaços, não muito pequenos, tá? Cubinho é a forma de dizer. Eu ia cortar em cubinhos menor, mas eu vou cortar assim, que eu acho mais gostoso. Aí você pega, coloca dentro de um saquinho, tá? Dentro de um ziploc, o cara está fazendo na internet, mas é um saquinho de mercado, mas eu tenho em hoje. Aí o que eu fiz? Eu peguei, coloquei dentro desse saquinho aqui, transparente, fica mais higiênico, né? Esse aqui é da marca da Amarca, tá? Eu gosto desse aqui com zíper, ele é melhor, tá? Mas para fazer isso aqui, nem precisa de um zíper não, porque você vai só sucudir lá e vai tirar, não é para armazenar, não. Está bem que está fritando aqui, não está sujando o óleo, está vendo? Olha, o óleo está limpo, totalmente limpo. Não está sujando o óleo, está com a fritinha para acompanhar, porque se coloca o óleo com batata parha, essa aqui eu vou, uma parte eu vou tirar para fazer o... Esse é o gonofe de peixe, lápia. Então é o seguinte, fazer assim, já reservar, fica melhor assim. Olha, fica super sequinho. Se eu tirar essa frigideira dele, tá? Tá dando óleo, tá? Ele fica muito sequinho. Olha que delícia. Aí você vai colocar o peixe dentro do saquinho plástico que eu mostrei pra vocês. Colocar o trigo e sacudir. Aí você vira, vai tirando e vai fazendo aos poucos, tá gente? Se tiver muito peixe em cima, eu vou aproveitar. Depois você pega uma vasilha com água, só pega um pedaço de peixe, tá? Mergulha na vasilha de água e tira, tá? Tá vendo que tá molhadinho? É isso. Depois você esquenta o óleo e frita o seu peixe. Seu peixe vai ficar fritinho, sequinho, tá? Não precisa... Você não vai sujar a vasilha pra poder empanar, porque você vai fazer dentro do saquinho. E geralmente peixe empanado você não passa no trigo, né gente? Agora o que eu vou fazer quando eu fizer couve e pôr empanado, vou fazer essa técnica da água. Em vez de quebrar ovo, gastar ovo, sabe? Vai ficar... Fica mais sequinho, eu achei. Achei que fica bem mais saboroso. Não vou falar saborinho aqui, não. Fica bem mais saboroso, na minha opinião. Ó. Agora é a última fritada. O que eu vou fazer? Eu diminuí aqui o fogo, tá? Pra não queimar. Olha o óleo como é que tá limpo. Fica um pouquinho sujo, porque, ó, você vê, o trigo vai ficar... Vai sujar a água do trigo. Eu tava falando com uma amiga aqui no telefone, tava dando essa dica pra ela. Então eu não fiz antes, pra vocês verem. Vai sujar a quê? A água do trigo. O Caio tava fazendo assim, ele tava fazendo e já fritando uma vez. Mas eu preferi já empanar de uma vez e deixar assim na vasilha, ó. Porque já escorre mais também. Ó. Tá totalmente escorrido, não tá pingando a água. E aí já vou fritando uma vez. Já tá pronto, né? Já vou adiantando. Próximo citado que eu vou colocar. Ó, um pouco de água aqui dentro, né? Próximo citado, vou colocar tudo aqui pra acabar com isso. Eu gosto de fazer uma fritinheira bem grande, fritinheira preta. Eu gosto de fazer uma fritinheira bem grande, fritinheira bem grande, fritinheira bem grande. Tá vendo? Eu já tô arranhando ela, eu esqueci, tá? Aqui, ó. Tem duas. Ela tem tampa. O que eu já não quis dar com tampa? Ó. Tá vendo? A água aqui dentro Fica fácil também pra lavar, tá? Fica mais fácil pra lavar Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu já cortei o gogumelo, tá? Já cortei a cebola Já cortei o tomate Já abri a lata de creme de leite E aqui eu vou ter o quê? Eu tenho aqui Pimentão verde e vermelho Alho porão e azeitona Pra colocar no mestil gonofe Eu gosto de mestil gonofe bem cremeatado Agora eu posso aumentar de novo o fogo Aumenta o fogo Pra encharcar, né, gente? Olha, tá totalmente sequinho, tá vendo? Tá vendo? Fica grudado Não mexe, tá, gente? Deixa eu dar um mexidinho aqui Só pra não ficar falhar aqui na metadeira Ó Fica totalmente sequinho Ó E não fica com aquela crosta grande de... De trigo Bom pra você empanar Não só peixe com frango Empanagem com a couve-flor Uma berinjela Né? Às vezes a gente vai comer um frango empanado chinês Aí você vê que tem aquela crosta de trigo, né? Assim aí tem um lugar que a gente come que tá mais suave no trigo, olha Tá vendo? Nem parece que tá empanado Fica essa dica aí do peixe, tá? Se você gostou desse vídeo, gente Curte e compartilhe com seus amigos E se você não inscrito no canal, gente Se inscreve no canal Tem vários vídeos novos aí Tá? Que o YouTube liberou finalmente Alguns vídeos que foram encalhados Vídeos e vídeos Para poder serem processados Mas graças a Deus Arrumo a dois mil inscritos, gente Tá? Eu tô vendo que tem várias pessoas aí Que assistem os vídeos Mas Não se inscrevam no canal, gente Que coisa feia, hein? A maioria Assiste e não se inscreve Nem dá um like O problema todo é esse também Nem um like a pessoa dá Além da pessoa não se inscrever Não dá like Olha que coisa feia, né? Então é isso, gente Beijo, beijo Tchau